Manda aqui com a nossa conversa, os telespectadores no Vida Saudável também participam com perguntas. Vamos ver qual é a primeira? Quem tem mais chances de depressão? Menino ou menina? Então, doutor, quem é o menino ou a menina ou isso não tem nada a ver? De um modo geral, as depressões, tanto na criança como a do adulto, elas são mais frequentes no sexo feminino, na mulher, por várias razões. Questões hormonais, questões de criação, questões de sensibilidade mesmo que se fala. Então, a gente verifica estatisticamente, em todos os estudos, praticamente, que a mulher é mais suscetível a apresentar depressão do que o menino do sexo masculino. Embora o comportamento mais evidente, verificável, nas manifestações comportamentais da depressão é do menino que chama mais atenção. Ok, a gente tem mais uma pergunta para o senhor. Se a criança se curou da depressão, ela pode ter essa doença no futuro? Então, doutor, depois que é curada na infância, ela volta à depressão? Existe um tipo de depressão de caráter hereditário, chamada depressão bipolar, em que ela é muito frequente ter uma rescindível e voltar dentro de alguns anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, episodicamente, e a pessoa ter vários episódios de depressão ao longo da vida. É muito frequente, nesse tipo de doença, no transtorno afetivo bipolar, que acomete também as crianças a haver uma rescindível, episódica, periódica, anual, 5, 5 anos, 10 anos, apresentar novamente o quadro de depressão. Ok, então. Bom, eu queria agradecer a participação do psiquiatra infantil, doutor Carlos Alberto, que gentilmente participou mais uma vez com a gente. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade. Olha, isso é...